Um trecho da BR-116, hoje cedo, ficou intransitável por causa de um acidente entre três veículos de carga próximo a Campanário, no Vale do Mucuri. A pista já foi liberada. A batida aconteceu na BR-116, na cidade de Campanário. No final da madrugada de segunda-feira, o caminhão que estava carregado com sacos de ração, bateu contra outros dois veículos que trafegavam em sentido até o Flotone. A PRF chegou rapidamente ao local. O SAMU também atendeu as duas vítimas presas nas ferragens. Uma teve ferimentos graves, outra leves. A pista ficou fechada por duas horas. Longas filas de veículos se formaram na pista. O PRF diz que um dos motoristas invadiu a pista contrária. Um dos veículos acabou invadindo a contramão e ele chocou-se com a lateral de um caminhão. E após isso, ele acabou perdendo o controle e chocou com o fundo do bitrem. Nas imagens gravadas por celulares de motoristas, é possível perceber neblina e nevoeiro no local do acidente. Com o trânsito intenso na BR-116 e a mudança do clima, a neblina, isso pode tirar a visibilidade dos motoristas. A PRF recomenda o aumento da distância entre veículos para garantir a segurança dos usuários. A gente passa por um período de frio, inverno, e é um período que acaba diminuindo a visibilidade. Então, a gente acaba orientando os condutores que mantenham a atenção redobrada ao dirigir, mantenham a distância dos veículos que estão à sua frente. A gente não pode afirmar que essa foi a causa principal do acidente, mas a gente faz essas orientações aos condutores para que acidentes possam ser evitados. Segundo o policial, as condições de sinalização e conservação da pista são favoráveis no local do acidente. É em boas condições. É um local onde a ultrapassagem não é permitida e a sinalização não é precária. Está em boas condições. Está em boas condições.